Peraí, peraí, Luciano. Então agora você que vai pro outro lado do mundo, é isso? Mas, ô Luciano, vem cá. E a Veridiana? Então, a gente terminou. E quer saber, pra falar a verdade, há algum tempo eu já tô percebendo que a gente tem caminhos completamente diferentes. Mas, mas é tudo que você conquistou por aqui. Então, foi exatamente isso que eu conquistei, Filipe. Eu percebi que eu posso ajudar outras pessoas com tudo que eu aprendi. É, e você também não é mais aquele jangadeiro lá de canoa quebrada, né? É, talvez eu também não seja esse aqui da cidade, né? Que fica, sei lá, vendo a vida passar. É, Luciano, talvez você tenha se tornado um... Um cidadão do mundo. Eu te entendo, Luciano. Então, isso quer dizer que eu vou poder ir com o senhor? Bom, eu achei a ideia ótima. Vou falar com o pessoal da ONG, mas eu tenho certeza que eles vão aprovar. Você tem certeza do que você tá fazendo, Luciano? Eu, lógico, dona Elacema. Calma, Elacema vai dar tudo certo com o Luciano. Vamos começar os preparativos? Ah, agora. Vambora. Eu esqueci, não, eu até era um morro com vocês. Marinho. Marinho. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Que bom que você ficou. Eu queria te desejar tudo de melhor nessa vida, viu? Obrigado. Pois é. E de última hora, o Luciano decidiu ir pra África. Doido, né? Vem cá. Ele terminou com a Viridiana. Será que ele voltou com a Marina? Será que eles foram juntos? É, de última hora, eu tava com pressa, ela não me falou nada. Agora. Se isso aconteceu, sem querer botar pressão, a culpa é tua. Por quê? Tá maluco? Filho, bem que você podia ter feito a Marina ficar, não? Mas não, é marrento. É cheio de mar. Olha só, que horas são? Que horas são? Dá tempo ainda, eu acho. Gostei de mal. Por quê? Você vai fazer o quê? Vou impedir a Marina de viajar. Se depender de mim, ela não viaja. Espera aí. Caio. Licença. Marina! Marina, cadê a Marina? Tô tentando falar com ela, não tô conseguindo. Cadê a Marina? Espera aí, Caio. Ela já foi. Essa altura tá no aeroporto. Tchau, 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 tchau. Caio, pera aí, Caio. Ô, meu Deus. Será que eles sabem que a Marina desistiu da viagem? Ai, daqui a pouco ela tá de volta, ou um agulhinho. Obrigado. Será que veio tudo? O pai é quem educa. Seu filho adolescente e você. Como criar meninos. Eu vou tentar. Eu vou tentar recuperar o tempo perdido e me tornar um pai de verdade. É ir acima. Querendo ou não, um dia minha filha Marina, ela vai saber a verdade. Caio? Que cara é essa? Nada. Coisa minha. Pode falar, vai. Eu aguento. Fui no aeroporto procurar a Marina. Os avião dela já tinham decolado. Foi embora. Foi embora e eu não fiz nada. Não fica assim, não. Você tá chateado agora, mas vai passar. Eu vou te ajudar a se animar. Você vai ver. Por que eu só faço besteira, cara? Porque você não tá do meu lado. Eu já te falei. Por que você não cola na minha? Do meu lado você vai ser bem mais feliz. Ou que você vai pra Barcelona, pra outro lugar de novo e me deixa aqui. E é isso mesmo que eu vou fazer, Regina. Já que eu fiquei, eu vou lutar pelo Caio. Bom, você acha que eu sou o melhor, né, mãe? Eu acho assim. Eu não vou desistir do meu amor. Bom, sabe o que eu acho? Que ia ser tudo diferente. Se você disser que tá afim de ficar comigo, eu até sussurro. Não, você tá falando isso só pra me consolar. Não tô, não. Eu tô afim de ficar com você de verdade. Esquece essa história de Marina, Caio. Eu quero namorar comigo. Também que é. É isso. Quer namorar comigo, Caio?